No próximo domingo, dia 30, acontece a processão motorizada de São Cristóvão. Eu estou aqui com o Arthur Freitas, que é presidente da comissão de São Cristóvão, e vai contar pra gente como vai acontecer. Arthur primeiro explica pra gente a respeito de uma missa que vai acontecer, inclusive com bênçãos das habilitações e também dos motoristas, não é isso? Boa tarde, Rafaela, boa tarde, Messias na técnica, boa tarde, telesovintes. É, domingo, graças a Deus, chegou o dia maior, porque o dia de São Cristóvão foi dia 25, né? Mas como dia 25 deu na terça-feira, a gente passa um domingo próximo. Então, domingo, às 15 horas, a missa, com a bênção dos motoristas e da habilitação, e logo em seguida sai a processão. E a processão vai acontecer em qual trajeto? E também depois da processão acontece a bênção dos veículos? É, a processão depois sai, depois da missa, a processão sai da Avenida 7 de Setembro, né? Depois pega Tomé Posto Del Rey, atravessa a ponte Santa Cruz, rua Domingos Pinto Camarano, Avenida 31 de Março, faz o contorno lá no aeroporto, sobe a 31 de Março de novo, e pega a Avenida Leite de Castro, rua Paulo Freitas, presidente Tancredo Neves, praça, ponte Benedito Valadares, né, que é a ponte do Coreto, Rua Maria Tereza, Avenida Tiradentes, Padre Maria Xavier, Praça de São Francisco, Rua Doutor Balbino da Cunha, Praça dos Expedicionários, Praça Duque de Caxias, e logo em seguida subindo a 8 de Dezembro, saindo na BR-265, e retornando a Josué de Queiroz, em frente à quadra poliesportiva, até a bênção dos veículos. Lembrando que a processão motorizada acontece aqui na nossa cidade há mais de seis décadas, não é isso? Certamente, há mais de 60 anos que tem essa processão. Ela nasceu aqui no São Gonçalo, no centro da cidade. Mas como a cidade foi ficando mais populosa, e os veículos naquela época eram menores, né, hoje existem carretas aí, bitrem, rodotrem, então São Gonçalo não comporta. Aí passou lá pro Poço Jacaré. Do Poço Jacaré, o padre Zé Remundo foi e acolheu a imagem de São Cristóvão, lá na igreja São Bom Jesus de Matosim, onde se encontra até hoje, e de lá a gente sai. A Comissão de São Cristóvão também conta com o apoio da população, da comunidade são joanense, pra poder dar continuidade e custear, né, os custos dessa festa. Bem lembrado, eu tenho um livro de ouro, que isso acontece também há mais de 60 anos. Esse livro, a gente acolhe assinaturas e donativos do pessoal de São João Del Rey, e às vezes até da cidade vizinha também, contribui pra poder abrilhantar a nossa festa. A gente angareia donativo com essas assinaturas do livro. E com esses donativos vocês fazem, por exemplo, a divulgação do evento? A gente faz a divulgação, sai os fôdem, né, que a gente tirou esse ano, com o trajeto da procissão, a programação, e isso aqui pode ficar dentro do veículo, pra pessoa não se perder durante o trajeto da procissão. E também temos os patrocinadores do programa do São Cristóvão, que contribui também com a sua participação, também contribui pra gente poder abrilhantar a nossa festa. Muito obrigada, Arthur, pelas informações. Fica aí então o convite a todos os motoristas da nossa cidade e também da região. E voltamos agora ao estúdio.